e fala galera fala pessoal pessoal tem uma novidade para você tá eu passei aqui para registrar que consegui enraizar aqui tá alguns galhos de pitomba né e com esse pitomba sabe que isso aqui é a folha da pitomba né pode ter um galho velho tá a raiz aqui ó essa raiz aqui ele consegue realizar tá com 40 dias é porque eu tô aqui realizado aqui volta a raiz de daqui aí aí novinha passe aqui é apenas uma brincadeira tá aqui para mostrar que os caras faz a armação deles aí ó são são raízes falsos tá não tem nada a ver se desemendam a eles alguns também que eles aí tá só vocês aqui o apitão nenhum embrapa conseguiu fazer o enraizamento de uma estaca dela que é muito ganhoso tá muito duro mesmo a um dos atos um ano e seis meses que é um ano e seis meses olha que é verdinho e tudo desse jeito um ano e seis meses que eu tento aí se você me enraizar sempre aqui vocês viram aí eu botei tá com de 18 de 3 a 30 acho que eu fiz com uma batata aí a princípio ali que eu vou até a brotar foi a única única um componente que eu consegui chegar mais mais ruim foi com areia né pouco de carvão e a falta da batata batata doce como só você se inscreve com o realizador tá a princípio ele brotou aqui né se virou aí um broto ó mas simplesmente escureceu escureceu e não deu raiz aí chegou até a flor nessa vira aí o brotinho mas ó secou não é fácil toda semana tô fazendo as possibilidades aqui ó também nada de raiz tá porque ele aqui o pé nada de raiz literalmente ele ele secou apodreceu dentro tá tá em raiz aí um lugar de que toma não é fácil não é fácil não conheço site eu não vi pesquisei no embrapa tem um rapaz aí tem um canal é que ele consegue eu já vi cinco galhos vocês já fiz ela já enraizado dele aí tá mas aquilo ali eu já vi que eu vou a raiz dele não é verdadeira e apesar disso tudo posso ficar tá eu coloquei aqui junto e pode ficar capitão conhece aí o papito vou ver que isso aqui vai ligar o que vai sair até sinalizei com eles com a pontinha branca aqui sempre já fiz para lidar bactéria ou esse se me ajudava mais infelizmente esses aqui tão mais seco tá eu tô mais escuro tá vendo topi mais escuro ele secar o tá esse daqui provavelmente não vão ser com ainda mas eu creio que não vai pegar tá tá com bastante tempo e quando a planta vai pegar dá um sinal já até um décimo quinto dia ela já dá um sinal em casa aqui ó coloquei junto deles tá o aí o amanheceu bem e atalto botas aqui ó saindo tá ó vocês devem ter para notar que os botões saindo ó aqui de lado eu tenho aqui e ali embaixo na tua pontinha tá nessa partezinha aqui ó essa câmera aqui é muito legal não a outra quebrou tá tudo brotando aqui tá tem outros ali que também tá brotando vou esperar eles me enraizar mais aí para mim tá tirando para mostrar pra vocês aí mas que é não é fácil não para ela você por secando vou até ter uma aqui só para ver mas eu creio que não tá seco literalmente não tá eu vou bater aqui para gente aqui ó vamos testar aqui ó secou tá seco 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 não é fácil é enraizar galho de pitão para pegar essas outras aqui eu não queria mexer a princípio porque estamos brotando aqui mas eu vou ver se eu tenho com cuidado para não para não atrapalhar ali deixa eu ver isso aqui ó secou literalmente seco não falei para eu não sei por enxergo eu não testei enxergo ainda mas para mim fazer o enxergo de um pitão vou precisar de um pé meio grandinho né ó tá vendo ó seco preciso de um pé grande deixa eu ver esse outro aí infelizmente a pitão eu vou dar uma parada vou desistir porque ó não vai se alguém você viu aí um vídeo dizendo que conseguiu fazer estaquia de pitomba rapaz não vai nessa não confira porque nem o pessoal do próprio conseguiu tá não consegue de jeito e maneira essa aqui estava mais ou menos mas eu pelo que eu vi aquele ia secar toda forma ele está escurecendo e todos os estudos estão assim secos todos 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 esse aqui está sempre mesmo tá a gente vê aí a internet muito a gente fala na bota isso aqui que eu eu já testei todos os tipos de enraizadores possíveis que você imaginar tá pra enraizar a pitomba eu botei o a e b benerva é só isso que tentava poder se apodreceu vai bebê benerva é isso aqui eu não vou mexer que isso aqui vai enraizar porque isso aqui não mudaram de cor eles são de aroeiras é igual a isso aqui ó eles não morreram eles estão tão 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 eu ver aqui esse aqui é da pitomba ainda chover é pitomba é pronto esse aqui é da pitomba esse não pegou esses jogos aqui são de aroeira isso aqui não vou morrer porque já estão brotando eu vou deixar mas o tom baí não tem futuro não 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 brotou e nem raizou também não é fácil assim nem a galera fala aí a bota isso aqui que vai pegar aí mostra a pesa raiz ali que mostrar vocês aí pra tá indo não passou aí mas era uma era uma coisa que até tentar fazer aqui há um ano e seis meses que era em realizamento da pitomba não tem condições eu vou parar por aqui ou ver se consigo fazer por enxergo ou vou pesquisar mais aí mas pelo que eu vi até então tá não conseguiu ninguém conseguiu só um rapazinho mas aquilo ali eu já já sei pela procedência dele tá bom só fica aí o teste aí tá o enraizador da batata doce aí tem uma certa eficiência levante tá até chegou mais longe do que eu vi mais aí ele até chegou a vocês viram aí brotou o galinho mas infelizmente não foi pra frente mas isso quer dizer que o enraizador de batata doce é bem eficiente baixada eficiente bem melhor que alguns aí que eu já testei fica a dica aí pra vocês tá que se tentarem fazer de pitomba se alguém conseguiu aí mostra aí e deixamos comentário aí pra gente trocar ideia porque eu tô tentando aqui eu queria até que fosse verdade aqui o rapaziada que fez aí o vídeo aí que conseguiu fazer com um rato de pirô né que o que fosse verdade porque foi trocar ideia com isso para conseguir aqui fazer aqui mas aquilo ali eu sei que é tudo faça porque aquela raiz ali eu já sei que são raízes que são pivotante aí não são originais são raízes feita por estar aqui a raiz feita por estar aquilo não é assim não é bem assim tá só fica de pé com vocês forte abraço vou esperar que outras estaques que eu tenho ali já estão brotando já espera elas elas enraizar aí pra gente tá fazendo aí uma sequência porque já tem umas coisas que eu já consegui realizar com facilidade né só a pitomba e e a aroeira aí que eu tava cabendo na cabeça e uma raio eu já consegui aqui eu já consegui eu já tava um tempinho já né mas eu também baixando a cabeça para conseguir um galho um tipo de galho que me realizasse eu tava tentei de ponteiro e um galho mais fácil eu não consegui aí eu consegui enraizar e grotar um galho próximo a raiz dentro do pé aí agora ela enraiza bem fácil e você vai pegando maceta você vai fazendo isso vai pegando maceta é isso aí até o próximo vídeo pessoal e fica a dica aí para vocês a dica aí 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 Obrigado.